Bem-vindos a casa. Já tínhamos saudades de o dizer. Bem-vindos a casa foi o que vos dissemos quando reabrimos as portas e é o que vos diremos desde o primeiro dia da próxima temporada. Bem-vindos a casa. Porque o Teatro Nacional Dona Maria II tem lugar para todos e a vontade de ter um público cada vez maior e mais diverso. Queremos dar as boas-vindas a quem nos visita pela primeira vez com o mesmo sorriso com que saudamos quem já nos conhece bem. Estamos a trabalhar nos bastidores para vos oferecer uma temporada de teatro memorável já a partir de setembro. Vamos voltar a dar vida aos grandes textos da Biblioteca Teatral onde encontramos as palavras que nos ajudam a olhar melhor para o nosso mundo. Em A Vida Vem Golir-vos, Tom Nankito abraça a tarefa monumental de encenar quatro das principais peças de Chekhov num espetáculo em duas partes dividido entre o Teatro Municipal São Luís e o Dona Maria II. Outro dos grandes textos que subirá ao palco da Sala Garrete será a morte de um cacheiro viajante, fresco e doloroso do sonho americano da autoria de Arthur Miller numa produção dos Artistas Unidos com encenação de Jorge Silva Melo. Vamos ainda celebrar uma das mais importantes dramaturgas vivas, Carol Churchill, dando-a ver duas peças suas. Em Top Girls, com encenação de Cristina Carvalhal, resgatamos do passado a voz de um grupo de mulheres notáveis. E em Distante, com a encenação de Teresa Coutinho, viajamos até um futuro distópico. Thomas Bernard estará em destaque com Praça dos Heróis que David Pereira Bastos encena, vantando o véu sobre o branqueamento da história. Também Gil Vicente regressa ao Teatro Nacional, com Pranto de Maria Parda, que levaremos a vários teatros do país, graças ao projeto Próxima Cena. A nova parceria com o BPI e Fundação La Caixa. E vamos voltar a apresentar Bacantes, prelúdio para uma purga, o delirante mergulho na tragédia de Eurípedes, que consagrou Marlene Monteiro Freitas. Também estamos a trabalhar nos bastidores, para dar as boas-vindas a novas histórias que falam do passado, do presente e do futuro, com as palavras do nosso tempo. Vamos questionar a invisibilidade dos corpos negros na sociedade portuguesa, com Aurora Negra, de Cleo Tavares, Isabel Zoar e Nádia Irassema. Vamos examinar a nossa história coletiva em Atlântico, nova peça de Tiago Cadete, sob uma viagem feita à bordo de um cruzeiro turístico, numa rota que já foi trânsito de corpos escravizados. Também vamos viajar pelo espaço e pelo tempo, com a ajuda de satélites em Pin My Places, o texto de Mariana Ferreira, que Rui Horta leva à cena. E é noutra viagem em que embarcamos em Terra Núlius, espetáculo percurso em que Paula Diogo nos leva a caminhar por terra de ninguém. Estamos a trabalhar para que os artistas possam subir ao palco e falar das urgências e esperanças que nos rodeiam. Em Damas da Noite, uma farsa de Almano Sancho, estaremos perante as questões de identidade de género. Em Dias Contados, Elizabeth Francisca traduz para o palco a realidade que imperde a sua casa, devido à pressão da especulação imobiliária. Vamos vislumbrar a humanidade em vias de extinção, com seis meses depois, a nova criação de Olga Roriz. Vamos dar um salto de fé, empurrados pela escrita de Gonçalo M. Tavares, em O Dicionário da Fé, que Jean-Paul Boquiere encena. Visitamos o Museu de Memórias Teatrais, com coleção de espectadores, a nova peça de Raquel André. Contemplamos a beleza do erro e a maravilha da tentativa, com Mónica Calha, no espetáculo Carta. Vamos perguntar-nos se haverá lugar para a violência, na luta por um mundo melhor, com a nova peça de Tiago Rodrigues, Catarina e a Beleza de Matar Fascistas. E vamos identificar o despotismo e o desejo de liberdade, com Calígula Morreu Eu Não, onde Marco Paiva dirige intérpretes com e sem deficiência, numa coprodução com o Centro Dramático Nacional de Madrid. Vamos rir com a tragédia que se vive na redação do jornal Última Hora, que dá nome à peça que Rui Cardoso Martins escreveu para o Dona Maria II e que Gonçalo Amorim encena. É também a partir do fenómeno da desinformação e da batalha entre a verdade e a mentira, que se faz fake, de Inês Barahona e Miguel Fragata. E ainda no labirinto da mentira, que nos vamos perder com F, espetáculo do Zauéu, que pode ser o original ou a cópia de si mesmo. Vamos comover-nos com espetáculos que têm a coragem de falar do fim. Em Madalena, com direção de Sara de Castro, vamos perceber como o gesto de cuidar dos mortos é fundamental para os que continuam vivos. Também nos ocuparemos do fim das coisas em OFF, novo texto de Christorp para a companhia malavodora que Jorge Andrade encena. E ainda do caminho entre a vida e a morte, que trata tempo para refletir, a próxima peça da dupla Ana Borralha e João Galante, criada para o elenco do Dona Maria II. Estamos a trabalhar com um otimismo indomável para continuar a promover a fruição e a prática de teatro, junto de milhares de crianças e jovens, em diálogo com escolas, famílias e outras instituições. Vamos espantar os mais novos com as duas criações do projeto Boca Aberta, com a encenação de Catarina Requeijo, que serão apresentadas em mais jardins de infância do que nunca, mas também no Dona Maria II e noutros espaços, sempre com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa e da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Vamos tentar triunfar ao lado de 20 jovens atores de O Que Fazer Com a Revolta, a peça encenada por Sandro William Junqueira, a partir de A Quinta dos Animais, de George Orwell, no âmbito do projeto Cacena. Vamos estar presentes em oito escolas da região de Lisboa, participando do combate ao insucesso escolar, através do teatro, com o projeto Presente, numa nova parceria com a autarquia. E vamos lançar pontos entre o teatro juvenil e a nova dramaturgia, com o projeto Panos, que promove a criação de dezenas de espetáculos juvenis em todo o país, a partir de textos inéditos, encomendados a Tulsa Maria Cardoso, Pascal Rambert e Gonçalo Waddington. Um projeto que conta também com o apoio do BPI e da Fundação La Caixa. Nos bastidores também trabalhamos para dar as boas-vindas a alguns dos mais interessantes criadores da cena internacional, porque nunca foi tão importante que esta vossa casa tenha as portas abertas ao mundo. Vamos receber a visita de um dos maiores artistas vivos de teatro. Frank Kastorf traz-nos Bajazé, considerando o teatro e a peste, a partir de Racine Artaud, para nos apresentar um teatro que se tem a si mesmo, como prova de liberdade. Também vamos cantarular as mais arrojadas ideias do nosso tempo em Eurovisão da Canção Filosófica, um concurso de canções com letras de filósofos de 11 países europeus, nas quais o público poderá votar. Em O Silêncio e o Medo, de David Gesselsun, é-nos revelada a biografia da cantora Nina Simone, evocando séculos de opressão dos negros americanos. Em All Together, a estreia do japonês Michikatsu Matsuni em Portugal, vamos falar de como o palco nos pode servir para estarmos juntos à distância. Também vamos escutar uma mensagem às futuras gerações em Please, 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 peça assinada por Mathilde Monnier, Laribaud e Tiago Rodrigues. Vamos espantar-nos com o amor sagaz de Antoine de Faure, com a sua nova e futurista obra Achas para a Fogueira. E vamos escutar o eco das lutas diárias na peça O Bom Combate, com que a artista moçambicana Edna Jaime se estreia nos palcos portugueses. Trabalhamos também para sermos palco de alguns dos mais importantes festivais portugueses, acolhendo o Festival de Almada, o Alcântara Festival ou o Finfa, com os quais apresentamos vários espetáculos nacionais e internacionais. E também nos associamos pela primeira vez à APT21, plataforma de internacionalização das artes performativas portuguesas, organizada pelo espaço do tempo. Estamos a trabalhar para aproximar o teatro de pessoas de todo o país. Com a Rede Unice AGEAS, levamos vários espetáculos a Bragança, Cartacho, Porto Alegre e Portimão, num esforço de democracia cultural que dá ainda mais sentido à nossa missão de teatro nacional. E é também com o apoio do nosso parceiro principal, o grupo AGEAS Portugal, que iremos dar força aos novos talentos do teatro português, através da atribuição do Prémio Revelação AGEAS Teatro Nacional Dona Maria II. Porque também estamos a trabalhar para apoiar quem está a dar os primeiros passos no teatro, vamos integrar na equipa do Dona Maria II novos atores, formados pela Escola Superior de Teatro e Cinema, que também aqui apresenta o seu espetáculo final. Vamos promover o encontro entre jovens profissionais e grandes mestres do teatro, com a Ecole des Métri, numa parceria entre Bélgica, França, Itália e Portugal. Vamos acompanhar o primeiro trabalho profissional de jovens artistas no projeto Nós NU, que reúne escolas artísticas e teatros de Portugal, Espanha e França. E também realizaremos a terceira edição da Bolsa Amélia Reculasso, que organizamos com o Centro Cultural Vila Flor, o Espaço do Tempo e o Teatro Viriato, num esforço nacional de apoio aos jovens criadores. Vamos levar o teatro que fazemos a Espanha, França, Itália, Suíça, Áustria, Noruega, Coreia do Sul, Taiwan e outros países, continuando a projetar a criação portuguesa no mundo. Vamos celebrar a poesia contemporânea em Clube dos Poetas Vivos, uma parceria com a Casa Fernando Pessoa. Vamos publicar textos e estudos de teatro, organizar oficinas e workshops, exposições, debates, entrevistas, leituras encenadas e muito mais. Vamos continuar o trabalho importante no plano da acessibilidade com assoções descontraídas, audiodescrição, interpretações em língua gestual portuguesa e diversas outras iniciativas de inclusão. Estamos a trabalhar para vos oferecer tudo isto e ainda mais. Estamos a trabalhar para que possa sentir que, quando vos damos as boas-vindas, é na vossa casa que estão a entrar. Vamos? Bem-vindos a casa. Bem-vindos ao Teatro Nacional Dona Maria II. Foi com muito entusiasmo e alegria que apresentamos a nova temporada. Esta só foi possível graças ao esforço de muitos técnicos, de muitos artistas que connosco colaboram diariamente. Mas ela também só é possível graças ao apoio dos nossos parceiros. O Grupo AGEAS Portugal, a Santa Casa da Misericórdia, a Câmara Municipal de Lisboa e, finalmente, temos o enorme prazer de apresentar o novo mecenas, BPI Fundação La Caixa, que connosco estará presente. Este é um ano que não vamos esquecer tão cedo, pelas más razões. Passámos por dificuldades que vão ficar gravadas na memória, mas também por boas razões. Vimos exemplos de esperança, de solidariedade, que são inesquecíveis. Aqui no Teatro Nacional Dona Maria II, desde o primeiro momento fizemos tudo o que podíamos para que esta tempestade que todos atravessamos pudesse ser combatida estando todos no mesmo barco. Quisemos estar em contato com o público desde a primeira hora, quisemos apoiar artistas, técnicos, companhias independentes e, com o enorme esforço e generosidade da equipa deste extraordinário Teatro Nacional, conseguimos, logo pudemos, abrir as portas e receber público nesta sala que estão aqui a ver atrás de nós. E quando abrimos as portas percebemos que recuperámos uma força enorme, que é a força de estarmos juntos. é essa força que queremos viver convosco, já a partir de setembro, durante toda a próxima temporada e queremos que saibam que quando chegarem aqui ao teatro ou em qualquer lugar onde encontrem os nossos espetáculos, quando vos dissermos bem-vindos à casa, é à vossa casa que estão a chegar. Queremos que se sintam em vossa casa. Bem-vindos. Legenda por Sônia Ruberti